Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Afonso e eu sou estudante da UFA do quinto semestre em Matemática. Olá, sou Juliana Souza, aluna do oitavo semestre do curso de Matemática. De 2018, 2020, no colégio da Céu Navarro, na PICU. E nossa orientadora foi a Denise Viola, que foi o ex-anato da professora Andréa Moreira. Andréa Moreira, lá no colégio da Céu Navarro. E durante esse tempo nós detectamos que os alunos estavam com muitos problemas em relação a problemas básicos. E então fizemos o luno, na verdade encontramos o luno de potência e raiz quadrada na internet do professor Ildo Oliveira, que é professor da rede estadual do Rio de Janeiro. E fizemos algumas adaptações para deixar o luno mais com a cara dos nossos alunos e adicionar os assuntos que estavam sendo dados na sala de aula, mais com o luno. Expeção de números e soma de frações. Então, nós fizemos esse luno na PICU e lá no colégio e os resultados foram muito bons. Agora, Juliana vai apresentar o luno para vocês e vai mostrar como foi feito, como foi esse processo de criar a ação. Bom, o luno normalmente é formado por sequências de 0 a 9 e algumas cartas especiais. No nosso, utilizamos no lugar dos números naturais expressões cujo resultado dê esses números naturais de 0 a 9. Por exemplo, no lugar da carta 3 pode haver um raiz de 9. E as cartas especiais, temos a carta de expressão, que tem uma expressão e o jogador que usa ela. O seguinte vai calcular a expressão. Se der positiva, alguém, ele escolhe alguém para poder cavar duas cartas. Se der negativa, ele vai cavar as duas cartas. Bom, o luno foi confeccionado, foi impresso em folha de ofício, colado em papel cartão para poder ficar mais duro. E depois foi colado em papel contact, para poder ficar mais resistente e ter uma maior durabilidade. Quanto à aplicação, na escola, na sala de aula, a gente dividiu a turma em grupos de 6, 7 pessoas. E foi jogado da forma tradicional. Cada um recebia 7 cartas. O primeiro tirava uma carta de um monte. E tinha que jogar uma carta que tivesse a mesma cor ou que o resultado fosse o mesmo da carta que estava na mesa. E o ganhador era o que acabava todas as cartas primeiro.